Muito bom dia por aqui, rolou uma certa ansiedade para o dia das crianças, acordaram cedo, seis horas, seis e meia, já temos uma princesa que quis se vestir de Elsa, porque ela vai ganhar o que? Esmalte, na teoria ela vai ganhar esmalte, ela falou que ia se vestir até de princesa, olha só, já botou a nenenzinha dela aqui para tomar café com ela, e temos um rapaz que está tão maravilhoso, combinando com seu pai, está um gato, e que já é o que? Um menino grande, olha a combinação, estamos combinando, amou, mãe, coisa mais, ainda vai montar o quebra-cabeça, e Teodoro, o que você pediu de dia das crianças? Conta o que temos aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, precisa acertar a mãe, ah sim, a mãe precisa fazer também, dá licença, deixa eu ver, ai meu Deus, filha você empresta para a mãe? Você está feliz? Você está feliz? Você viu que legal? E olha lá, quem vem, quem vem, quem vem? É isso mesmo que você esperava? Era? Está feliz, amor? Ai gente, essas mãos, a mamãe, deixa eu ver, ai que lindo, pensa, pensa, pensa na alegria, pensa, agora aqui, está aqui, aqui, olha, e aí filha? Gente, estou tentando entender, estou tentando entender, olha isso, está vendo? É um balão, como assim? Como assim? É isso mesmo? É isso mesmo? Será que tem gente lá, filha? Esquisito, não entendi, não entendi, não entendi, e aí a sua filha canta e faz assim, o seu colo é o meu abrigo? Por favor, o seu colo é o meu abrigo? Ah meu Deus, e aí gente, ó, vamos vamos agora, meu filho, vamos lá, vamos lá, quem que guia? Gente, eu ia perguntar para vocês, vocês viram como é que estava o dia das crianças de vocês, o meu está muito gostoso, já malhei, já fiz minhas coisas, agora é só curtir mesmo, e o cabelo está bem bonitão, também estou aproveitando, o cabelo está bonitão, sabe quando, sabe aquele dia? Aquele dia, e aí, o que eu ia falar? Ah, da minha foto, vocês viram? Eu juro que eu acho a minha lindinha, parecida comigo quando eu era criança, tipo, dentinho mais separadinho, a boquinha, o olhinho, formato do rosto, eu acho, hoje em dia é a cara do pai, óbvio, e acho que eu adoro parecido comigo um pouquinho, estou louca, virando, ou vocês também acham? Fala aí, Alfa. Mãe, eu estava fazendo...